Começa agora o programa de Paulo Souto, governador. Chama Paulo Souto! Paulo Souto tem história. É retagno de guerreiro. O que resolve os problemas do povo é o governo que trabalhe em benefício da população do Estado. Ninguém precisa apresentar Paulo Souto. Os baianos conhecem o homem sério, correto, o homem de palavra. Vamos fazer de Paulo Souto, governador. Não tá bom, eu quero outro. Chama Paulo Souto, não tá bom, eu quero outro. Quero Paulo Souto. Está chegando o momento de mostrar que sim, é o povo que decide. Sim, a vontade do povo é soberana. Sim, nenhuma voz fala mais alto que a voz do povo. Tenho andado por toda a Bahia e percebido que sim, é hora de lutar contra o jeito de governar que está aí. Que os baianos querem mais trabalho e menos promessa. Querem compromisso, querem segurança, querem competência e seriedade. Foi junto do povo que construí o meu programa de governo. E se essa for a vontade do povo, eu tenho certeza que sim, construiremos juntos uma Bahia melhor de verdade. Eu tinha aquela esperança de quando o PT assumisse, seria um governo bom, mas eu tô vendo que é negativo. Saúde pública tá uma vergonha pra todo mundo. Paciente morrendo nos corredores, paciente sai da cirurgia e volta pro corredor porque não tem vaga. O PT tá um descaso na Bahia, né? Segurança não tem. Hoje só tem químio. Hoje a Bahia tá pior do que o Iraque. Nenhuma segurança na cidade. Aqui não tem segurança nenhuma. Segurança da gente aqui é Deus. O PT era um partido que eu tinha uma certa admiração e desapontou no seu amigo como muitas outras pessoas. Infelizmente a educação está um caos. Eu como estudante, pra mim o governo do PT não tá fazendo nada por mim. As condições do colégio são péssimas. Faltando cadeira, cadeiras quebradas. Professores fazendo as grátis que estão sendo feitas aí, coisa que nunca houve no passado. Tá tendo agora com o PT. A gente não pode chegar a uma urna, errar 30 segundos e pagar por 4 anos. A gente não pode ser iludido com esse partido dos trabalhadores mais, porque ele enganou muito. O povo baiano está cansado desse jeito de governar que está aí. A Bahia precisa, novamente, ser tratada com o respeito e a seriedade que merece. Precisa de um governador realmente comprometido com os problemas do povo. E é esse governador que eu quero ser para a Bahia. A Bahia quer Paulo Souto por sua seriedade e competência. Já foi senador, lutou contra a corrupção e ajudou a colocar, pela primeira vez na história, um juiz corrupto na cadeia. O juiz Lalau. Paulo Souto foi eleito o melhor governador do Brasil com 82% de aprovação. Criou programas como o SAC, copiado em todo o Brasil e em vários outros países. Trouxe indústrias, criou o Paulo Calçadista, o Paulo de Informática e o Cabra Forte. E ele sempre trabalhou por quem mais precisa, criando programas como a Tarifa Social de Água, o Bahia Azul e o Viver Melhor. A Bahia quer Paulo Souto porque sabe que só quem tem experiência, seriedade e competência pode fazer ainda mais pela Bahia e pelos baianos. Paulo Souto tem muitas propostas para a Bahia. Vai construir novos hospitais, vai criar novas companhias de polícia, implantar escolas em tempo integral, construir barragens e adutoras, criar três grupamentos aéreos de polícia e implantar o bilhete único para a região metropolitana de Salvador. Propostas sérias e viáveis. Essa aqui, por exemplo, é mais uma delas. Os multicentros de saúde que a CM Neto implantou em Salvador e Paulo Souto vai levar para toda a Bahia. Com os multicentros de saúde, os baianos vão fazer consultas e exames em um só lugar. Os multicentros vão contar com médicos de várias especialidades. O atendimento daqui é excelente. Há muito tempo já devia ter um posto desse aqui. Multicentros de saúde. Mais uma proposta de Paulo Souto que, como você vê, dá para acontecer de verdade. Salvador estava abandonada. Neto mostrou que com trabalho sério, tudo pode mudar. Hoje Salvador já está de cara nova. Agora é a Bahia que está abandonada, com violência recorde, greves e crise na saúde. Mas eu tenho certeza, Paulo Souto vai mostrar que com trabalho sério, a Bahia também vai mudar. Compromisso, trabalho sério e boa gestão. O que está mudando a cara de Salvador vai mudar a cara da Bahia. A revista Veja denunciou Rui Costa e o PT da Bahia como suspeitos de participar de um grave escândalo de desvio de dinheiro público. Mas em vez de dar explicações ao povo baiano, a campanha do candidato Rui Costa prefere desqualificar a denunciante para tentar confundir o eleitor. O eleitor merece respeito. A campanha de Rui Costa afirmou que a denunciante Dalva Selly é funcionária da prefeitura. Isso não é verdade. Esse documento do setor pessoal mostra que ela não trabalha na prefeitura desde 1996. Não adianta tentar confundir os baianos. Não é com a prefeitura que Dalva Selly tem vínculos. É com o PT e com Rui Costa. Esse documento do Tribunal Superior Eleitoral é mais uma prova. Dalva Selly chegou a doar dinheiro para a campanha de Rui Costa em 2006. O senador Walter Pinheiro, do próprio PT, admite as relações do partido com Dalva Selly. Como prova essa entrevista dada por ele, a revista Veja. Ouça o que diz Walter Pinheiro. Ela não veio para a minha campanha pelas minhas mãos, pela mão de minha mulher, por mim. Ela veio aí a partir das relações dela do PT. E aí, mais uma vez, o PT pregando peça para a senhora de mim. Esse outro documento mostra que, mesmo com o Ministério Público investigando o convênio, o governo do PT de Wagner e Rui fez um pagamento de mais de 3 milhões de reais para o Instituto de Dalva Selly. Em vez de desqualificar a denúncia da imprensa, investigações feitas e negar provas do envolvimento com Dalva Selly, o candidato Rui deve se explicar ao povo baiano, que mais uma vez assiste a um escândalo envolvendo o PT. Eu fico indignado com o negócio, eu fico enojado com uma coisa dessa. Eu espero que todos abram o olho, porque a gente já está cansado de ser enganado. Obrigado. Obrigado.